Eu quero levar uma vida Moderninha Deixar minha menininha Sair sozinha Não ser machista E não bancar um possessivo Ser mais seguro E não ser tão impulsivo Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme Meu bem me deixa Sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom ter liberdade Que não há mal nenhum em ter outra amizade E que brigar por isso é muita crueldade Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme Eu quero levar uma vida Moderninha Deixar minha menininha Sair sozinha Não ser machista E não bancar um possessivo Ser mais seguro E não ser tão impulsivo Mas eu me mordo de ciúme 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 Eu me mordo de ciúme Eu me mordo Eu me mordo Eu me mordo De ciúme Eu me mordo Eu me rasgo Eu me acabo Eu falo bobagem Eu faço bobagem Eu tô bexame Eu faço Eu faço Eu sigo Eu faço Cenas de amor Ciúme 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 Eu me mordo Eu me mordo Eu me mordo De ciúme